Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri No cemitério Tá no cemitério antigo Não, você disse Vai Não me larga aqui, cara Vai logo Vai logo Seu mentiroso do caralho Anda logo É o que eu preciso para a minha recompensa. Irmão, não podemos deixar ninguém para os frenéticos, nem mesmo um bosta igual o Leão.